Olá, pessoal! Tudo bom? Esse daqui é o look do dia pra ir andar de bicicleta. Vamos comigo? E eu vou falar sobre vários assuntos no vídeo de hoje. Aqui é uma passarela de bicicleta. Tem que descer agora da bicicleta. E descer aqui. E agora eu vou comer o onigiri. Higienizar as mãos. Eu fui na loja de conveniência e não tinha muitos tipos. Daí eu comprei esse daqui, que é de kombu. Itadakimasu. Muito bom. Esse daqui é o lanche japonês. E eu sempre tomo com chá. E tá muito bom. Tem um cachorro ali, ó. O cachorro ficou olhando pra mim. Eu vou falar sobre o cafunxô. O cafunxô é literalmente alergia ao pólen que tem aqui no Japão. E de acordo com uma pesquisa que eu vi, parece que 25% da população japonesa tem cafunxô, que é essa alergia ao pólen. Essa alergia, né, aqui geralmente vem de uma árvore. Eu vou deixar aqui a fotinho pra vocês. E essa época do ano, desde o final de fevereiro até abril, a gente tem esse pólen no ar. Então agora eu tô sem máscara. Isso é ruim, mas eu tomei remédio, então eu acho que tudo bem, tá? Daqui a pouco eu coloco. E eu tenho esse sprayzinho aqui, ó. Que é só borrifar na cara. E aí dizem que ele não chega muito. Vamos ver o que que eu aguento disso. Mas esse cafunxô, ele causa várias reações alérgicas, né? Como coriza, falta de ar. São sintomas de gripe. E coça muito o olho, o nariz, né? Porque ele entra. Eu falei pra vocês em outros vídeos que eu sinto uma dor, uma agonia aqui. Muito espirro. Eu espirro bastante, principalmente pela manhã. E eu não estendo a roupa do lado de fora. Justamente pra não grudar na roupa o cafun. E agora eu vou contar sobre mim. Eu fui nascida e criada no Brasil. E já moro aqui no Japão há 25 anos. Dos quais, há 15 anos, eu tenho sintomas dessa alergia. Então, por 10 anos da minha vida, eu podia curtir a natureza sem o uso de máscara. Hoje em dia, todo mundo, o mundo inteiro, tá usando máscara em função da pandemia. Mas eu já há 15 anos, nessa época do ano, que é a época da primavera aqui no Japão, já usava a máscara, tá? E é horrível, porque a mata aqui no Japão, as montanhas, né? Elas foram todas. Antigamente, não existia vegetação nessas matas. E o governo decidiu plantar, que é a árvore de sugi. Então, tem muitos pés de sugi. E nessa época do ano, né? Elas criam pólen e elas soltam no ar. Então, elas vêm de longe esse pólen e chegam aqui até as grandes capitais. E no Japão inteiro, né? Porque toda montanha aqui no Japão tem esse pólen. E causa esse estrago nas pessoas. Eu sempre tive alergia à poeira. Eu não sei se isso é ou não um fator que faz com que eu esteja mais propensa a desenvolver o cafunxô. Mas eu já ouvi também de outros brasileiros que vieram também como eu, e que nunca desenvolveram e de repente passaram a ter. O meu pai, ele é japonês, ele foi nascido e criado aqui. E só quando ele tinha uns 60 anos, é que ele desenvolveu os sintomas do cafunxô. Então, é isso, gente. Então, a alergia ao cafunxô, ela é muito séria. Porque te causa vários problemas. No começo, era muito mais forte. Eu não conseguia abrir o olho. Mas se eu ficar muito tempo exposta ao cafun, ou seja, ao ar livre, assim, dessa forma, sem tomar remédio, acaba me dando sintomas muito semelhantes ao covid agora. Que é a falta de ar, febre, sabe? Vários dos sintomas são muito semelhantes. Ano passado, eu tive uma crise. E eu fui no hospital, né? Em abril, né? Aqui no Japão, a gente já estava em estado de emergência. Eita, nós! A criança! E daí, eu tive esse sintoma. Daí, eu fui tratada como se eu estivesse com covid, né? Mas eu não estava. Eu sabia o que eu tinha. Porque, de uns tempos pra cá, isso tem acontecido. Lá pelo mês de março ou abril. Mas eu estou tomando remédio. Todo dia, eu tomo remédio. É uma pílula bem pequenininha. Mas, se você que está aqui no Japão, ou mesmo quem vem de turista aqui, se tem propensão a ter sintomas alérgicos, vai desenvolver logo de cara o cafun, sabe? Então, você tem que ir no otorrino. Que aqui no Japão se chama jibiká. Então, eu vou deixar o kanji aqui, o jibiká. Vocês procurem. Qualquer lugar que tenha isso, ele vai fazer a verificação. Logo, ele vai facilmente fazer o diagnóstico. E já vai te passar remédio, tá? Os remédios que ele me passa, geralmente, são remédios pra falta de ar. Que é um selinho que você cola, né? No braço. Depois disso, uma pílula pequenininha. E também coisas pra você colírio pros olhos e também spray do nariz, tá? Vamos agora a algumas medidas que você pode tomar no seu dia a dia pra te deixar um pouco menos exposta aí ao pólen. Que é não estender a roupa do lado de fora, nem o futon. Que aqui as pessoas dormem em futon, né? Que é aquele colchonete. Então, não estender do lado de fora pra pegar sol. Antes de entrar dentro de casa, bater a roupa pra que não venha com pólen pra dentro de casa. Manter a casa limpa, sempre aspirar a casa. E também, se tiver um purificador de ar, também é muito importante. Evitar produtos de limpeza com cheiro muito forte. Não deixar o pet entrar no quarto. Porque isso eu acho que eles já estão... Eu acho que essa matéria aqui que eu tô lendo já considera que quem tem capuchou tem alergia a pelo de cachorro, a gato. Não sei. Tem fatores alérgicos. Não sei. E manter o carro limpo e os vidros fechados, né? Na hora de dirigir. Vamos lá. Urazil é um português? Sim. Epispoio não é português. Ah. A pênispo é o português. Ok, é a pênispoio. Está falando. É claro. É pra ir lá. Quando ocorre no oculto, o primeiro ano com um 우와 primeiro, se estaciona em um local de viajante ou português. Muito. Mas a palavra não pode falar, né? O avô é só inglês, né? Sim, né? Sim, só inglês é um pouco, né? Então, o avô é possível. Agora, o que você está fazendo agora? Ah, eu estou falando de um gato. Desculpe, eu estou me enxergando. Desculpe, obrigado. Ai, gente, agora eu fiquei com vergonha. A senhora veio falar comigo. Se tiver pego a conversa, eu vou deixar aqui a tradução. Mas eu fiquei com vergonha. Coisas inusitadas. Eu tive que colocar a máscara porque ela foi tão simpática. Ai, gente, fazia tempo que eu não via uma senhora tão simpática. Eu adoro as senhoras aqui no Japão. Elas são todas tão simpáticas. Então, é isso, gente. Então, tem que se prevenir em relação a covid, a capuchô, a tudo, né? Então, os cuidados geralmente são os mesmos. E acabando essa época de capu, eu vou continuar usando a minha máscara nessa época de primavera. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixem o like e façam a inscrição. Até mais. Tchau, tchau. Eu saí daqui e o povo chegou aqui para pegar a árvore onde eu estava para fazer a farofa deles. Tchau, tchau. E aí